Fala meus guerreiros, beleza? Sensei aqui DC trazendo mais um vídeo no canal e desta vez eu vou aqui tentar instalar, ensinar a vocês como faz a instalação do procedimento com o original do MX9 4K. Para quem não viu o vídeo eu tenho no canal, se o seu estiver com problema para poder fazer o procedimento, eu ensino dar o curto, vou deixar aí o link para vocês. Até que o vídeo está com mais de 200 mil views, agradeço aí a todos que assistiram, deram apoio, deixaram aquele like. E aqui a placa tem que ser exatamente essa, R329QV3.1. Diferente dessa você vai ter que achar uma específica para a sua placa, caso essa não funcione. Talvez, pode funcionar, talvez não, se for diferente. Só para mostrar para vocês aqui, nessa parte do vídeo eu mostro aonde está escrito, você vai procurar aí a versão. Vou deixar para vocês os links separadinhos, bonitinhos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, instalar o Drive Assistant, já que a gente vai utilizar, vai ter que ligar o TV Box no computador via cabo USB. Então, para que reconheça o Drive, tem que instalar esse aqui. Dá instalar, os drives foram instalados. E aí nós vamos ter esse programinha, 2 Factory Tool. A ROM é essa aqui. Ela tem cerca de 1 GB. Então nós vamos na pasta To Factory Tool e vamos abrir aqui o Factory Tool. Recomendo, sempre que você for abrir um programa assim, dá Executar como administrador. Para não ter problema. Com o programa aberto, é só a gente vir aqui em Firmware e selecionar a ROM. Que eu deixei aí para vocês, beleza? Então está aqui, só selecionar ela e dar Abre. Pronto, já fez a leitura aqui da ROM. E agora a gente vai ter que conectar o nosso TV Box no computador. Então galera, o esquema aqui é o seguinte, você vai precisar de um cabo USB, macho, macho, e que funcione, porque nem todos funcionam. Alguns só passam energia, alguns danificado. Recomendado você pegar um de um HD externo que já esteja em funcionamento, que aí você tem certeza que ele está funcionando. Pode ocorrer até de você comprar e não funcionar. Muitas das vezes você não vai conseguir por causa do cabo. E se não der certo também você pode tentar em outras portas USB, mas eu já tive problema com o cabo USB. O primeiro que eu arranjei, tanto é que o meu é pequenininho, eu não tenho outros, que é o único que eu tenho e que funciona. A TV Box. E vamos precisar desse palito. O palito de dente aí, qualquer coisa que dê para você encaixar aqui é onde eu vou mostrar para vocês. Já vou deixar o cabo aqui, plugado, no computador. O que você vai fazer? Dentro aqui tem um AV. Você vai ver aqui escrito AV. Aqui dentro tem um botão de reset. E aí, você vai ter que segurar ele pressionado. Então vamos lá, eu pressiono aqui. Vou pegar o cabo e conectar no de trás, onde está escrito USB 4. Já foi até reconhecido pelo dispositivo aqui. Vou ter que deixar de pendurado. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no cantinho mesmo. E pronto, vamos voltar para o computador. Como vocês já podem ver, aqui no computador já foi reconhecido. Essa porta 3, olha, vai ficar azulzinho. E agora é só a gente clicar aqui em RAM, o ROM. E esperar ele fazer todo o procedimento de instalação. Beleza, turma. Já foi instalado. E só de ressalvo aqui, é recomendável você instalar a ROM original se você for instalar outras ROMs. Você pode até tentar instalar ou sobrepor uma a outra, mas pode dar erro. Então, eu recomendo sempre você instalar essa aqui e logo em seguida você instala a outra ROM que você tiver interesse. Logo eu trago outras ROMs aí para vocês. Então, agora é só a gente desconectar e ir lá ver se está funcionando tudo corretamente. É, só uma coisa rapidinho, galera. Você pega aqui, clica em Stop e aí você fecha o programa. Então, turma, já foi conectado? Iniciou sim. Vai ser o MXQ Pro, apesar de não ser. E o Mbox. Vamos ver se termina de inicializar. E aqui eu utilizo o mouse, viu, galera? Eu tenho um controle aqui, que eu estou até poeirado, que eu não uso. Só que é bem melhor você usar o mouse. Acho que arranjar o mouse sem fio é melhor ainda. Ou então comprar com esse tecladinho do que ficar usando esse controle. Esse controle é bem ruimzinho. A primeira vez costuma demorar, né? Costuma não, demora mesmo. Já fez o barulhinho. E olha aí. Apesar que... Eu nem lembro como que era a ROM original dela, mano. De tanto tempo que eu fiquei com o King Box. E aí, nem precisou configurar nada, ó. Está tudo funcionando, ó. Essa aqui está com as reais. Configurações. 1 GB de memória RAM. 8 GB de espaço. A outra estava duplicada, mostrando que tinha 2, mostrando que tinha 16. E esse é o verdadeiro funcionamento dessa TV Box. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou testar mais outras ROMs, né? Tem agora o Android 9.0 para ela, que eu vou testar. E tem uma Leo Box, que deixa mais estável. Já que é um aparelho com árduo fraco. É interessante colocar uma ROM modificada aí para isso. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa aqui o like. E fui, meus guerreiros. E aí, meus guerreiros. E aí, meus guerreiros. E aí, meus guerreiros. Obrigado.